Comprei um volante pelo Mercado Livre, pela Conect Party Agora eu vou estar fazendo um vídeo da abertura da caixa Beleza? Só para comprovar que vem aí Procurei tutorial ou vídeo no Youtube, não achei sobre esse volante Então eu vou estar mostrando para vocês aí, modelo Corsa, Celta Beleza? Então eu vou estar fazendo a abertura aqui Da caixa Vamos ver se você quer conhecer o produto, né? Cuidado aí Lacrado Vem para o PAC, pela Conect Party, mais uma vez falando aí Compreisa comprometida e séria aí, vamos para o que interessa, que é o produto, né? Vou abrir aqui Ó Ó, isso aqui veio de brinde Vou mostrar aqui para vocês, ó Vou tirar aqui Da caixa Puxa a caixa aí Pesado, hein? De brinde vem o LED LEDzinho, ó Bacana Vou pausar o vídeo aqui para tirar aqui, tá? Aguenta aí Ó, isso aqui é É o, eu acho que é o LEDzinho que fala, a luz baixa, né? Você que entende aí, sabe o nome aí Eu não, veio de brinde, né? Não era o que eu queria comprar, mas veio de brinde Na compra do volante Como eu não entendo de volante também Tá aqui, ó Deve ser o cubo E aí, junto Na hora da compra Tem uns que vem sem cubo Esse com um cubo É Aí Tá aqui o cubo E agora vamos para o volante Eu vou abrir aqui Vou mostrar ele aqui para vocês, ó Aí No caso Puxa ali, filha, papai, o plástico Aí Versão GTI Ó Já vem com o símbolo da buzina Da Chevrolet, né? Ó Encaixa o cubo Encaixa, já tem vingas Fiação passado Né? Modelo Sport Aí eu vou botar no Costa Ali mais tarde Já Daqui a pouquinho já mostro para vocês aí Valeu Vou mostrar aqui mais uma vez O cubo, ó Valeu o cubo E de brinde E de brinde Cadê? Ah Aqui, ó Aqui, ó Tem outros produtos para chegar ainda Pela Connect Part Então eu vou estar mostrando cada um que eu abri aqui para vocês Valeu, rapaziada Olha aí Olha aí a buzina aí, ó Tá bem Macio, né? Só instalar no bichão e rodar Aí Valeu aí Então Vou deixar na descrição do vídeo aí o link da empresa Conectepart.com.br Você entra lá Vai ter Esse volante abençoado aqui para você comprar lá Chegou muito rápido Até antes de 7 dias de compra 7 dias no máximo Que eles falaram aqui Que chega o produto Mas tá aí, ó Tá entregue Valeu Ó Tô com o volante aqui já, ó Já foi mostrado, né? Ó O meu tava assim, ó Esse negócio aqui O meu original, né? Ó Tava comida assim Tava feia Aí De tempo, né? Então eu vou Tá colocando aqui Já Mostro para vocês aqui Pra tirar aqui é simples, ó Arrancou aqui, ó Tira O lance da buzina ali A fiação da buzina Coloca uma chave ali, ó Parafusa Tira o cubo Tira o volante Essa parte do cubo aqui, né? Tira fora Aquele cubo Encaixa o cubo novo No lugar daquele outro cubo lá, ó Tá feito A instalação Valeu aí? Tá voltando aí pra mostrar aí A instalação aqui, ó Aí, ó Ó Relíquia Top Saladão aí, ó Gente, macio Deu um grau Algum grau ali Levei num mecânico ali Especializado, hein? Porque eu fiquei sabendo Que tem os encaixes Do zero ali Então tem que regular O cara nem cobrou nada Deu uma voltinha com o carro Em três minutos ele regulou Gente, finicíssima Nem conhecia o cara Bati agora na casa dele Oito e quarenta e cinco da noite Então Mas tá aí, ó Instalado Filé aí, ó Aí O trem é nave Então Vou deixar aí a dica Pra vocês que querem comprar lá, ó www.connectpart.com.br Aproveitar o Connect Friday aí A promoção dos caras Tamo aí Valeu, rapaziada Então tá instalado É Tá filé Aí, ó Dá um visu lá, ó Na parte ali, ó Ó Top, ó Bem centralizado, ó Aí, ó Que não se acha vídeo desse tipo No YouTube não, viu? Aí, ó Ó Ó Pegar as mãos aqui, ó Ó Top, ó E Ó Ó Ó Top Top Eu vi uns tutorial no YouTube Que é o seguinte Os caras falam assim Você precisa só de uma chave De De boca Tal Você tem que O cubo Presta, filho O volante aqui De encaixe aqui, ó Desse volante Aqui, ó Eu peguei uma chave de boca normal Ele foi até aqui dentro Porque a chave de boca é grande E ela entrou Eu com a chavinha de boca Eu tirei Porém Essa entrada Desse aqui, ó Ó Olha lá Como é Ó Compara pra você ver, ó Ó Essa largura em toda Essa largura aqui, ó Em volta Tá Acesso à chave de boca Então eu tô penando até agora Tá indo a chave Olha só A fissurinha pra entrar aqui Então não tem como Né Tá aqui Esta lado, rapaziada Já vem, já, ó Os fios ali conectados Passei O fio preto lá, ó Por trás Tá De boa Tá Bem simples O encaixe aqui, ó Ó Encaixou Foi embora Beleza aí Então fica a dica aí, rapaziada Google Connect Parts Valeu Show